Cada vez mais estamos digitais. Pensando nisso, o Centro Universitário São Camilo aprimorou nossa plataforma de ensino. Fizemos um novo layout. Mais moderno. Mais intuitivo. Com ambiente responsivo para o seu conforto e mobilidade. Agora você acompanha com muito mais facilidade seu progresso acadêmico. Agora você tem integração com a nova plataforma de webconferência. Tudo isso para nós professores, tutores e para você aluno. Centro Universitário São Camilo. Tradição e conhecimento cada vez mais digitais.